Música Você que precisa Que o Senhor ache para você Você que ainda chegou ali Você que talvez tenha pensado Deus está olhando para a pergunta Deus está olhando para o que eu quero dizer para você É impossível Deus não venha Porque Ele é o impresente Ele está em todos os lugares A beleza do filho Nas trevas do Senhor Lá Ele está aqui Porque trevas e luz É a mesma coisa que o Senhor Nada escapa da visão do meu Deus Nada escapa do olhar do nosso Deus Nada escapa do olhar do Deus eterno Nada escapa da visão do Senhor Aleluia E se o diabo falou para você Que Deus não está vendo Ele é mentioso Ele é pai da mentira Tudo que Ele fala é mentira Meu amado Não creia Mas creia filho Naquilo que o Senhor está falando fortemente Ao teu coração Você que cantou Tem uma voz da canção Dizendo Olha para mim E você sentiu o Espírito De Deus falar No teu coração Aleluia Eu vejo os homens do Senhor Como chamas de fogo Eu lembro para a minha vida esta noite Como me viu José Mara na Aslova Toda injustiça que fizeram contra José Todos os levantes que José passou Todas as pensamentos que ele viveu Deus está falando do meu filho E nesse nome do Senhor Aleluia Mas uma vez Ele vai gostar para você E sabe como o Senhor mostra Que Ele está com você filho Derramando a presença dele na sua vida Esta é a maior provisão Que um homem de Deus pode ter na sua vida Esta é a maior provisão Que uma mulher de Deus pode ter na sua vida Esta é a maior provisão Que você pode ter na tua vida Não é dinheiro Não é carro Não é plano Não é oposição Mas a maior prosperidade Que um homem pode ter Aleluia Eu vejo a má A presença de Deus Na sua vida Aleluia O Senhor Ele está te prosperando Para a verdade Porque a presença dele Não tem faltado Na sua vida A presença do Senhor Não tem faltado Filho E esta é a maior marca Que Deus quer Entregar para você Nesta noite A manifestação Aleluia Da chequilá E da glória De Deus A sua vida Levanta as suas mãos E declare comigo E diga Senhor A maior prosperidade Que um homem de Deus Uma mulher de Deus Pode receber É a tua presença Diga-se Senhor Aquele que tem a tua presença Ele me deu as portas Meu Deus Eu quero a tua presença Senhor Eu venho esta noite Mais uma vez Buscar a tua presença Porque a tua presença Ele é curto na minha vida Diga a tua presença Ele é curto na minha vida Senhor Eu quero a tua presença Eu quero o Senhor Eu quero o Senhor Eu quero a tua presença Manifesta Senhor A tua glória Na minha vida Vem Espírito Santo De Deus Aleluia Aleluia